Música Música Obrigada Eu não sabia que Você é muito bonita Então, eles têm os olhos lindos, lindos. Onde é que você comprou esses olhos? Serenitários. Me fala, a mulher precisa de escola para quê? A mulher já não nasce sabendo tudo? Na verdade, não precisa mesmo. Aliás, eu acho que a peça até mostra isso, Jô. Que, na verdade, conta a história de uma menina que é criada ingenuamente, longe das malícias. Na verdade, o marido dela faz isso, o futuro marido, o Arnolfo, vivido pelo Oscar Magrini. E ela começa a ser criada por uma freira para não ter malícia e não ser traída. Quer dizer, ele não ser traído. Então, ela é totalmente gênero, inocente. Só que essa inocência dela faz com que ela não perceba a paixão que ela tem por uma outra pessoa. Que não é o marido. Não é. Que bom, essa peça... Quem é a peça dela? É do mulher. É uma peça... Ah! Mas tem uma adaptação? Na verdade, foi adaptado pelo Laje, o diretor. Ele fez uma adaptação. É. É, tem um pouco. Porque o Malhar tem escola de mulheres e tem escola de maridos também, né? Tem, tem a versão masculina também. Masculina. Você tem um problema? O que acontece sempre antes das suas estreias no teatro? Eu tenho, eu tenho alguma coisa, Jo. Assim, na verdade, hoje em dia eu já encaro isso como uma merda que deuses do teatro mandam para mim. Mas assim, sempre quando eu estou próxima a uma estreia, acontece alguma coisa fisicamente. Assim, na minha primeira peça, eu fui estrear. Um dia antes, tinha um churrasco na casa de um amigo dos meus pais. Tinha uns 10 anos, brincando. Peguei uma bicicleta e descobriu que ela estava sem freio numa ladeira. Ladeira? Exatamente. Dei com a cara no chão, abri o queixo, abri dentro. E no dia seguinte era a estreia. Aí, lógico, acabou a peça, né? Fiz a peça toda assim, ninguém escutava o que eu falava, uma coisa horrorosa. Que peça era? Era, eu acredito em Duende, era a minha primeira peça. Você fazia um ventrilo ou não? Seria ótimo. Seria esse tempo perfeito. Ah, eu fazia uma guerreira, mas, ah, não deu certo. Ficou uma coisa, ficou lindo. Minha mãe achou o máximo, óbvio, né? Primeira peça e tal. Mas eu falava, só assim. Você tinha que idade? Tinha 10 anos. Mas aí não conta. Eu quero saber em outras estreias, assim, mais recentes. Teve uma nos incríveis anos 60, que foi uma adaptação do Grease. Na cena final, até então não tinha acontecido nada pra mim, tudo bem. Ainda tudo isso era novo. E aí eu entrando na cena final, num teatro, no Cassio da Beck, lá no Rio. Eu entrando em cena, tinha um tabladinho, eu não vi, tava escuro, antes de entrar na coxia. E eu dei com a minha canela, com tudo naquele degrau. Eu entrei com uma dor, mais uma dor. E a cena era de emoção. E eu tava com uma dor tão grande, que eu comecei a chorar. Eu chorava com uma dor enorme. Minha canela ficou enorme, parecia que tava, tipo, um ovo. E minha mãe assistindo, falando, nossa, minha filha tá progredindo, olha como ela chora em cena. Minha filha tá ótima. E eu chorando, chorando, me debrulhando em lágrimas. Não, e é o lugar onde mais dói, né? Ah, é, e foi muito, foi bem forte, assim. Eu fiquei com inchada, e fiquei umas duas semanas, assim, até desechando. O que é muito bom pra isso é você comer bastante feijão, não sei se você sabe. Eu não como feijão. Hein? Não como feijão. Pois é, qual é o problema que você tem com feijão? Fala pra mim. Tenho um problema sério com feijão. Eu tinha uma empregada, quando eu era pequena, que ela me obrigava a comer feijão, assim. Porque meus pais saíam pra trabalhar, a minha irmã é mais velha, ia pra escola, e eu ficava em casa. E depois ela me levava pra escolinha, enfim. Ela não tinha nada que fazer, então te dava... É, então eu vou empurrar a comida nessa menina, acho que a cabeça dela era essa. Aí ela fazia eu comer tudo, e aí eu com raiva, essa raiva que ela me deixava de ter que comer tudo, eu sabia que ela tinha um caso com um servente do condomínio. Aí, ela... Que idade você tinha? Eu tinha... Ai, eu era, foi mais nove, se eu tinha... Oito? É, sete, oito. E já sabia que a outra dava pro servente. É, escola de mulheres, elas sabem tudo. E aí? Aí, eu sabia que ela tinha um caso com o servente, e o servente era meio assim, meio maluquinho, sabe? Meio perturbado, não é uma pessoa consciente. Aí, só que ela era meio fanha. A Fátima, que trabalhava lá em casa, aliás... A do feijão? É, a do feijão. Eu já dei o nome dela. É, meu Deus. Ela ia entrar em casa e... Não, mãe, para de casa. Mais aí. Exatamente. E aí, eu com raiva dela, e eu sabia que, na verdade, ela tinha esse caso com ele, então eu pegava o telefone, quando ela ia arrumar os quartos, falava, Café, Café, 100 anos na escândalo, e ele, e ele aparecia, ele aparecia, ficava esperando ela e davam altas brigas dos dois, e eu ficava contente com aquilo, porque ela me obrigava a comer. Hoje em dia, os dois são casados, viram filhos, e eu tô traumatizada. Eles são casados, deu certo. Não, deu certo. É, acabou que eu fui tentar atrapalhar. E você só não fez, não. Não fez, não. Não fez, não. Ai. E ouvindo o Ivão Curi cantando feijão, feijão, feijão. Mas e hoje em dia você não tolera nem olhar para o feijão? Não, nada. Não consigo nem, se tem alguém do meu lado, eu já consigo, eu perco até o apetite. É traumático mesmo. É como o Derico com banana, o Derico não pode nem sentir o cheiro de banana, que ele já sai enjoado. É um problema sério. Mas foi na infância? E você se for numa, então você não aceita convite para ir para feijoada, nunca? Não, nunca. Nem adianta. Eu com doce de coco, doce de coco pra mim. Aliás, eu tenho um amigo que serviu um doce de coco à força pra ele, ele não queria. E a dona da casa, porque tem sempre aquela coisa, ah, mas o meu você não conhece. Vai fazer de feita. É, o meu é diferente. E Flaft jogou no prato dele, ele olhou, pegou e disse, mas eu disse que eu não como doce de coco, que eu não como doce de coco, que eu não quero doce... E jogou nos convidados todos, porque é uma coisa que mexe. Se eu te servir, por exemplo, um feijão agora, o que que acontece? Ela não sabe se eu... Viu a pausa? Eu não vou fazer isso, não vou fazer de jeito nenhum. Alex, pode trazer o feijão. Mentira, mentira, mentira. Você com oito, nove anos, fingia que era o quê? Eu criava uns personagens, assim. Teve uma vez que eu resolvi ser cartomante. Isso com oito, nove anos. Pessoa tranquila, né? Criança tranquila. E aí eu comecei a me entusiasmar, comprei livros, comprei um jogo e comprei um tarô. E aí eu comecei a ler a regra do tarô. Só que o tarô era numerado. Então, assim, falava que quando dava número par, era sim. Quando dava número ímpar, era não. Então você pedia pra pessoa tirar sete cartas e aí vendo o que dava. Isso deu um sucesso no meu prédio. Comecei a atender, eu comecei a atender em domicílio. Porque foi dando certo. Não cobrava, você cobrava? Não, não cobrava. Não cobrava. Por isso que minha mãe, até outro dia ela chegou em casa, viu tipo fila. Ai, teve um dia... E brigou com você, você não tá cobrando, menina? Não, teve um dia que ela ficou bem assustada. Que o porteiro parou ela, ela tava chegando do trabalho e falou Então, Dona Irene, se eu tô sabendo que sua filha tá atendendo, queria marcar um horário com ela. Aí minha mãe falou, tá, claro, eu vou falar com a Monique. Aí ela brigou, falou, mãe, que isso? Já chegou até no porteiro querendo saber da vida dele. Falou que a mulher tinha saído de casa, quer saber se ela volta. Mas vem aí, você joga aí esse negócio e vai falar pra ele. Cria, não aumenta isso não. É, deu força, deu força. Aí joguei as cartas, deu lá e deu sim. Falei, a mulher do Célio volta. Opa, fui pra escola, passei, falei, Célio, tua mulher volta, hein? Aí fui. Aí tá, passaram alguns dias. Aí ele voltou, aí ele me encontrou e falou, Monique, minha mulher voltou. Falei, viu Célio, eu comecei a me gravar. Falei, eu tô te falando que eu sei. Ele falou, então, voltou, pegou as coisas e foi embora de vez. Aí daí, depois eu desisti. Mas voltou. É, mas voltou. Não tem, não tem do que se queixar. E o, o, você tinha uma brincadeira meio arriscada também que você fazia? O que que era quando era? Ah, teve também uma, uma, eu sempre fui muito moleca. É. É. Aí teve um dia que a gente resolveu ser meio trombadinha. Eu e umas duas crianças no meu condomínio. Essa casa, né? Nada a ver. Os dois tão presos? Não, não, não. E aí? E aí, a gente colocou uma roupa meio assim, uma ultrapilha e começamos esperando alguém passar, assim, alguém interessante. Aí passou uma mulher, a gente compra de supermercado. Eu falei, opa, essa daí é vítima. Vamos, vamos. A gente começou, tia, dá um negócio aí pra gente comer, tia. Ô, tia, a gente tá morrendo de fome aí, tia. A mulher nem olhou pra trás, a gente sentiu, só que ela ficou meio tensa, assim, segurava as compras e a gente achou no máximo aquilo. Aí cinco prédios depois ela entrou numa casa. Aí eu falei, aí a rua tava meio pouco movimentada, eu falei, ah, então vambora, né? Vambora, vambora. Aí vamos cada um pras suas casas, daqui a pouco eu tô escutando uma gritaria, não sei o quê, porque eu fui tentada a ser assaltada, não sei o quê. Quando eu olhei, a mulher apareceu, querendo chamar a polícia no meu prédio, falando que tava sendo ameaçada. Uma loucura. Minha mãe chegou do trabalho, ficou arrasada, ficou chocada, ficou tudo tudo, falou, meu Deus, que vai ser da minha filha. Não, sete mil, mas chegou a... Não, não chamou, não, não. Não chegou. Falou que era uma brincadeira e tal. O que que aconteceu num avião voltando de Trancoso? Ai, eu voltando com a minha irmã, no trabalho por fazer em Trancoso, eu tava apertada, querendo um banheiro, querendo fazer xixi, e aí eu vi que tinha uma excursão, cheio de adolescente, e o banheiro era bem depois, era longe, a minha mãe falou, Monique, espera aqui, quando a gente embarcar, você vai. Falei, ah, então tá bom. Aí embarcamos, aí, ok, já podem tirar os cintos, foi o banheiro. Só que sou muito desligada com o banheiro, sempre deixo a porta do banheiro aberta, eu nunca, eu nunca tranco, sabe? Fácil alguém me pegar, muito fácil. Viu que eu tô entrando no banheiro, se tu quiser entrar, pode entrar. Tá brincando. Aí, por acaso... Isso é convite ou ameaça? Bom, aí, entrou no banheiro... E aí, entrei no banheiro, lógico, esqueci de trancar. E aí, graças a Deus, nessa época, era uma moda de bata, a gente, mulheres usavam muito batinha, com calçadinhos, ou shortinho jeans, e eu tava com uma bata. Tirei as calças, joga, né? Sentei, tô com a batinha aqui, entra um cara com papel e uma caneta na mão. Você poderia me dar um autógrafo? Eu sentada. Jô, sentada, sentada. Eu olhei pra cara, eu não sabia o que falar, pra ver... Mas, tô aqui, né? Não, o que eu faço? Aí, ele olhou, ninguém falou nada, ele ficou com aquela cara meio... Sem entender, e... Eu espero aqui fora, espero aqui fora. E fechou. Eu, desesperada, saí, vesti pela metade, malucura. Saí, tava ele, com papel e uma caneta na mão, acho que totalmente desligado, falando meu filho te ama, te adora, assiste seus trabalhos, me dá um autógrafo. Falei, ai, obrigada. Sem se tocar, nada aconteceu. Agora, por que que você já não aproveitou na hora lá e deu logo o autógrafo? Que era um autógrafo assim, bem... Podia estar ali, né? Pois não. Tá aqui, com o meu pipi, Monique. Pá! E assinava. E a sua... Você foi fazer um trabalho lá, em Tancro? Foi uma matéria, pra uma revista. E quando você foi gravar um comercial pro governo? Foi meu primeiro comercial. Eu... Era uma agência de publicidade que eu tinha acabado de entrar, aí me convidaram... Aí, deve ser a faculdade de... Faculdade de... Publicidade. E aí? E aí, eu não fiz nem teste, me chamaram direto, achei o máximo, falei, ah, então vou lá. E era uma coisa sobre buraco em rua, que o governo tinha que cuidar dos buracos na rua, não sei o que. Porque minha mãe trabalhava, meu pai também, e quem me levou foi minha avó. E aí, fiz o comercial... Você tinha que idade? Ah, eu era... Menina. É. Sete, oito anos, assim, na vinha. E aí, tinha que... O comercial era um tablado, a câmera ficava embaixo, e a gente tinha que ficar pulando, dizer que era... Ai, que saco, buraco, sei o que. Enfim, posicionaram as câmeras de vários jeitos. Foi rápido, assim. Aí, falou, ok, as crianças já podem brincar, vamos fazer com os adultos. Aí, chamou o elenco adulto, fizeram e tal, e eu brincando com as crianças, nem sentia a hora passar. É de escuro já. Falei, ó, a gravação terminou. Quando eu olhei, assim, tô vendo minha avó saindo, assim, do set de gravação, assim. Eu, tá, né? Entendi nada. Falei, ué, avó? Ah, me chamaram pra participar, precisava de mais gente, deu certo. Falei, ah, então tá. Aí, menina, a gente, ó, vou passar hoje no intervalo da tal novela. Aí, ótimo, reuni a família toda, minha mãe, falou, Ai, minha filha, vou fazer um comercial aí do governo. Uma loucura. A gente chegou, foi assistir, só dava a minha avó no comercial. Minha avó pulando o buraco, de lado pro outro, olhando, falando, não, isso não. Uma loucura. E eu nem, imagina, eu nem passei perto aqui, comercial que eu tava. Eu que levei minha avó. Nem apareceu. Você que levou sua avó pra gravar. Agora, você foi paquita. Olha que coisinha. Vamos ver uma foto aqui, por favor? Olha. É, tô há 11 anos. 11 anos. 11 anos. Como é que foi com a Xuxa? Quem aprovou você como paquita? Quem é que aprova? Ah, acho que a... A produção ou a própria... Ah, acho que a produção faz a seleção e a própria Xuxa, ela dá a palavra final. E conversou, ela conversou com você antes da prova? Ah, conversava. Aí, nessa conversa... De novo, de novo, a minha avó. Deixa eu chegar mais perto. Sua avó foi paquita? Não. E aí? Paquita. E aí, ela me levando de novo, né? Meus pais trabalhando. E ela me levou. E aí, ela... E aí, tinha umas perguntas que a Xuxa fazia pras finalistas e tal. Aí, ela perguntando de línguas, se é inglês, se é espanhol. Aí, tinha... Tinha alguns desfiles. Aí, perguntando de família. Aí, falou... Ah, Monique, você tem namorado? E eu tinha um namoradinho da escola, assim, tipo... Bem namoradinho, só que minha mãe e meu pai, imagina, não podia nem sonhar. Eu falei, meu Deus, eu não vou mentir pra Xuxa, né? Eu falei, tenho. E minha avó escutando tudo. Porque tinha uma sala com todas as mães e os acompanhantes que tava com um monitor. E eu falei, tenho. Ela falou, ué, mas você beija na boca? Eu falei... Aí, eu pensava na minha avó e pensava na Xuxa. Eu falei, meu Deus, pra quem eu minto? Aí, eu falei... Qual das duas? Aí, eu falei, tenho. Falei, não vou mentir pra Xuxa, né? Eu vou mentir. Eu menti pra minha avó. Depois, eu explico lá a situação pra ela. Aí, eu falei, tenho. Mas, já com essa idade, já tem muito tempo? Eu falei, de novo, vou ao Xuxa. Eu falei, já? Tem muito tempo. Muito tempo. E aí, ela... Você tinha que idade mesmo? Onze. Onze. E aí, enfim, depois ela até perguntar... E aí, eu já tava preocupada no final, depois que terminaram os testes. O que que eu ia falar pra minha avó? Eu já não tava nem preocupada mais. Se eu ia passar ou se eu não ia passar mais no teste. O que que eu ia falar pra minha avó? Pra minha avó, eu ia falar pra minha mãe. Aí, eu falei, avô, então, o negócio é o seguinte. Aquelas perguntas que me fizeram, eu já sabia que iam ser feitas. E a produção avisou a gente que a gente tinha que falar que tinha que namorando. Tinha que tá namorando, ou tinha um namorado. Porque... Ia mostrar que éramos mais maduras. Que a gente já tinha um relacionamento e tal. Onze anos? Onze anos. E aí, colou. Minha avó falou, não, lógico. Imagina. Mas, namorado mesmo, só aos 15. Eu falei, claro. E sua avó falou que... Sua avó falou que eu comecei aos 9. Então, tudo bem. Não tem problema. E também eu soube que você colava na escola. Olha só. Ai, eu não... Na televisão. E aí? Quem não cola, não sai da escola. Então, eu tinha esse álibi, né? Se desse alguma coisa errada, se chamar a minha mãe, minha mãe já sabe. Então, tá tudo certo. Claro, claro. E aí? E aí, numa prova, assim, acho que eu estava na quarta série, uma prova de ciências. Era no primeiro horário. Fizemos a prova. Eu com a minha colinha, lógico. Fui lá. Tudo certo. Tudo que caiu na prova, estava na minha cola. Uma loucura. Tudo certo. Todo mundo. E aí, sabia tal questão? Falei, sabia. Sabia tal questão? Sabia, mostrava, me gabava da minha cola. Só que isso foi... Ah, mostrava a cola? Mostrava, mostrava. Eu sabia. Sabia, olha aqui. Tudo certo. E aí, isso foi no primeiro tempo. E aí, no segundo, terceiro... Na aula final, o ventilador de teto, a cola já tinha esquecido, chuta para um lado, vai caindo. Caiu perto da mesa dela. E ela viu. Pegou, identificou na hora, viu que era uma cola. E aí, perguntou... Ô, turma, eu quero saber de quem é esse papel. Só tinha gente bacana na minha turma e todo mundo. É de Monique. A turma inteira. Isso é gente bacana. É. Eu sou... Só amigo. Só tinha amigo. É de Monique. Todos. E aí? Ela falou, Monique, na minha mesa. Agora. E aí, eu comecei a ficar em pânico. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para a minha professora? Que que... Não dá para assumir, né? Não dá para assumir. É uma cola. E aí, eu falei, o que eu falo? O que eu falo? E eu tinha dez passos para pensar. Aí, eu cheguei na mesa dela e ela falou, o que que é isso? Eu falei, professora, é o seguinte. Eu... Eu estudo em pedacinho. Eu estudo e jogo fora. Eu estudo, gravo e jogo fora. Esse... Eu gravei e não joguei fora. Mas me dá isso aqui que eu jogo agora. Joguei. Você é maravilhosa. A Monique está na peça Escola de Mulheres até 25 de setembro. Sextas e sábados às 21 horas e domingo às 20 horas no Teatro dos Grandes Atores no Rio de Janeiro. Deixa eu só contar uma história que aconteceu na Escola de Mulheres. Claro que sim. Mas deixa eu só eu acabar de falar do agradecimento aqui que eu sempre faço. É um agradecimento à Transamérica Prime. É isso? Isso, é. Agora aponta. O que que aconteceu? Aí o Oscar vai me matar. Mas vamos lá. Quem vai te matar? Oscar, Magrini. O Magrini, fala. Na nossa turnê, acho que foi em Recife, tem uma hora na cena que ele entra com um capuz, que a minha personagem não pode reconhecer que é ele, que está com o enamorado ali, uma cena romântica. Só que o Oscar, ele sempre acha que eu tenho que me assustar nessa cena. Ele acha que eu não faço bem nessa hora. Ele acha que eu tenho que fazer, que eu tenho que levar um susto. Só que, no meu pensamento, ela está mais confusa com a situação do que a surpresa. Ok. Toda vez que a gente vai fazer o espetáculo, que ele chega com um capuz, ele fica, se assusta, se assusta, se assusta. Para eu poder me assustar. Aí, nesse dia em Recife, eu já falei, lá veio o Oscar que se assusta. Aí vem ele, se assusta, se assusta. Quando ele tirou, jo, tinha uma meleca grudada meio, de um lado até o outro, parece um piercing. Meleca piercing? É, eu fiquei chocada, porque eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, o que eu falo? Quando eu esqueci o texto na hora? Nesse dia foi realmente um susto. Desculpa, acho que ela não deu pra falar. E aí, não fiz mais forma? Hoje foi legal. Que maravilha. Ela revela tudo. Ela é um perigo. Meu amor, muito obrigado. Parabéns, é uma beijada. Também, também amei. Jô, pra mim é uma realização pessoal e profissional, tá aqui no seu programa. Imagina, pra mim é que é um privilégio ter você aqui. Daqui a pouco a gente volta, Monique.